O que é isso? É isso aí galera, estamos aqui diretamente, Kim, de Marília, como é o nome do Roberto? Chaconfest! Chaconfest? É isso aí, Roberto Casanova, diretamente de Marília, com essa galera maravilhosa que hoje vai fazer um super show para você, você não pode perder, ok? Vem pra cá, feliz daqueles. Beijo! Beijo! Obrigado.